Já a Paula precisa, é claro, se cuidar, porque ela mexeu com peixe grande, né, minha gente? A fala não repercutiu nada bem nas redes sociais. E a própria Juliette, gente, tá aqui comigo, né, entendeu? A própria Juliette se pronunciou, né, nas redes sociais, postando um gif com a cara de reprovação, entendeu? É, Ventura. Menina, olha a cara da Juliette, a cara da Juliette, babado. Então, a Juliette também não gostou, porque ela não se vitimizou. Ela sofreu muito no Big Brother. Sofreu, e ela botou a cara de reprovação. Mas também, além da Juliette, os cactos, que é como são chamados, os integrantes do fã clube da Juliette, se movimentaram e começaram a massacrar a Paula nas redes sociais. Alguns internautas, inclusive, também comentaram que a campeã do BBB 21 jamais será esquecida. Olha só, esse aqui colocou mandamentos do BBB. Fuja do paredão e não use o nome de Juliette em vão. Não brincou com isso, né? Aí teve mais internautas. Outro disse assim, a Paula, falando da Juliette, mexeu com a casa de maribondo. Vamos, cactos, para a porta do Projac tirar essa micuda. Repara, menina, chama a tela de micuda, não sei nem o que significa isso. Aí teve um outro internauta que disse, conta pra gente... Micuda? Já ouviu falar? Micuda? Não, nunca vi não. Conta pra gente, Juliette, como é ser jamais esquecida. E tem aqui um gifzinho da Juliette, maravilhosa, né? Muitas publicações e muita gente falando. Se nem como uma amiga minha, que é fã da Juliette Adriele, não foi lá e comentou também.